E aí galera, beleza? Tão trazendo mais um vídeo aqui do canal, né galera? E hoje eu vou fazer um draft aqui no canal, né? Da Copa Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal pra quem não é inscrito, né galera? E bora montar meu draft aqui e ver se eu ganho finalmente a primeira, né? Bora! Então né galera, bora montar meu draft aqui, né mano? Vamos ver as formações, boa! Ó, veio... eu gosto muito dessa, mano, mas... Ah, eu vou com essa, né galera? Porque tem ponta, eu gosto de formação que tem ponta pra vir os caras top, né? Então já começamos com... Boa, veio aqui o... O... O Fernandinho, eu vou de Fernandinho aqui, né? Tinha um cavalo, mas eu vou de Fernandinho aqui Então bora para o próximo, já conseguimos o Deco! Deco já veio aqui pra nós, vamos ver se vem o Messi Boa! Vem o Messi, poxa! Vem o Messi, poxa! Então vamos ver o S.A.O.S.S.A. Parabéns para mim! Caraca, eu tô muito azarado Beleza, bora pro próximo E já conseguimos o... Boa! Veio o Isco aqui, mas veio a costa Ah, vou de Isco Vou de Isco aqui, né? Então bora para o próximo E a gente tem que tirar um Cardo... Oh! Não tem o que fazer, velho Não tem o que fazer Cross, joga muito, é nóis, pô! Ops, não, peraí, eu nem fiz Não, vai cair Ah, o Jardimê tem um golaço, hein? Aham! Então bora para o Pra... Ah, a Alemanha não vai nem classificar, né, velho? Vai! Não, se ela ganhar, né? Mas é muito difícil Ganhar na Coreia do Sul, né? É, não é difícil, mas é... Mas eu acho que ela não vai, velho Sei lá Então vamos de Ginter Joga muito aí, eu nem sei Como ele joga, mas bora para o próximo aqui Tá carregando? Boa! Veio o Neto aqui Neto Eu vou colocar aqui, ó Porque provavelmente vai aumentar, ó Porque dá entrosamento certinho com... Com o Cancelo ali, né? Bora para o próximo Ficar carregando, tipo Boa! Eu disse nem boa, não sei nem porquê, velho Aí quando eu preciso dos Cardo Auro Já vem... Vem cara que eu não preciso, velho Bora para o próximo Vem goleiro Que seja da Europa Boa! Vem o Manoel Noé aqui Eu vou de Manoel Noé Por quê? Porque, tá ligado Eu tô ousado Então vamos para o próximo goleiro E já veio, boa! Veio o Louris Joga muito No gol aqui O goleiro da França Então bora para o Ceservas 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 Não veio nada Só o Hermannis Então bora para o próximo aqui Veio o... Quem vem? Quem vem? Quem vem? Poxa vida, mano Não sei o que tá acontecendo Então vamos de Héctor Porque já dá aquela ajudada monstra no time aqui Já dá aquele entrosamento do caramba, velho Então bora 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 Vamos! Boa! O Ronaldinho, cara Que moral, bruxo, cara Ah não Vai cair aqui Vou dizer o que eu tô fazendo aqui não Então bora aqui Para esse time que já tá monstro Porra, velho É que o Ronaldinho gaúcho, cara Boa Veio um da vizinho aqui Já ajudou pra caramba Então bora Então bora aqui Vai fechar Não, não fechou Opa Ah, mas que técnico É, provavelmente Vamos melhorar o overall É Então bora lá Salar Jogar demais Então vamos para o próximo Vem, vem, vem Agora vem Então bora aqui Com esse cara aqui Que nem mais Overall Eu já vou trocar pelo Messi Aqui Poxa vida Bora aqui Para o próximo E já veio Neymar Joga muito Joga demais Boa Já aumentou dois Duas classificações Então bora lá Para o próximo E já veio Tiago Joga muito Ah, tem lugar Não tem não Não tem lugar Porque tem o Ronaldinho Deco e Kroos Que que eu vou querer Com o Tiago mais de boa Mas vamos para o próximo E já veio o Erick Joga muito Então vamos para o próximo Vem, vem, vem Boa Veio aqui Os caras aqui Me ajudam pra caramba Nós Vamos ver se aqui ajuda Não, não ajuda aqui Mas eu vou colocar o Mustaf Porque o Mustaf é melhor Overall, né Então bora aqui Veio o Gil Gil também Joga muito Pra caramba Então aqui Eu vou tentar Dar umas mexidas Aqui Sala lá na frente Sala lá na frente Sei lá Ah, Neymar Você tá doido Então bora aqui Para esse elenco Aqui Eu já vou Pegar aqui E colocar Bota o Ronaldinho Então aqui Vamos para o Manager Tomara que ele salve nós Vamos, vamos Vamos, vamos Salva Eu já achei que não ia vincar Até que Deu Europa Então fechou o time Aqui, né Galera Ah, deu um 188 Já tá bom aqui Então bora Para o meu Draftzinho Aqui que eu montei Vamos ver se dá Para dar uma arrumada Aqui, né Então bora Para o jogo Aqui, né O time tá bom Tá entrosado, né Procurou meio rápido Mas de boa, velho Que boa Entrosamento dele é 94 Já dá pra ver, né Então vamos lá, pessoal Para esse jogo Beleza? Vamos ver o time do Kari Olha Já vem com Yashin Já veio com Hernanes Time bom Time entrosado Mais ou menos Tem aposta de bola Esse jogo, cara Tem aposta de bola Com menos chance De levar gol, cara Vamos ver se a gente Consegue alguma coisa Né, então bora Lá vai Davi Silva Davi Silva Lá vai Deco Fez a tabela E eu não quis Tocar ali Mas mesmo assim Deu certo Lá vai Deco Lá vai Deco Tocou Ronaldinho Eriksen Lá vai Eriksen Tocou pra Ronaldinho Ronaldinho Lá vai Davi Silva Com a bola Tocou pra João Cancelo João Cancelo Lá vai a bola Perde a bola Deco Tocou pra Davi Silva Davi Silva Para o jogo Tocou pra Ronaldinho O Ronaldinho Tocou pra 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 1 a 0 Lá vai Neymar Pra Messi Messi Tentou a Lambreta Conseguiu A Lambreta Lá vai Hernanes Manoel Neuer Manoel Neuer Não precipita Vou sair Não estou precipitando Lá vai Escantei Mustafi Lá vai Deco Deco com a bola Tocou pra Ronaldinho Lá vai Deco Mesmo assim Lá vai Ele tem espaço Tocou pra Modric Hernanes Lá vai Hernanes Hernanes Tocou no travessão Chuta cara Hernanes Hernanes Lá vai Hernanes Dribuooom Manoel Neuer Pra isso Com isso Pra Tony Cruz Lá vai Tony Cruz Tony Cruz com a bola Opa Pênalti E é pênalti Pra nossa equipe Agora eu vou ter que guardar Agora eu vou ter que guardar Agora eu vou ter que guardar Lá vai Escanteio Lá vai Lá vai Lá vai Ronaldinho 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 Corta Para dentro Não teme Pro goleiro Iaxi 2 a 0 No placar Surpreendentemente Lá vai Messi Com a bola Messi Rabiou Rabiou Lá vai Tocou Então acaba O primeiro tempo 2 a 0 No placar Não dá Pra dar moleza Agora uma dica Toca mais a bola Tu vai ver Que vai ficar mais nervoso Que vai sobrar mais espaço Toca pra um lado Toca pro outro Dá passe na segurança Vai ganhar o jogo Passe seguro Não força o passe Começa o segundo tempo Isso Lá vai Deco Tenta chutar Indo Iaxi Pega Lá vai a bola Lá vai Ele deu balão João cancelou Lá vai Deco Deco com a bola Lá vai Deco Chutou Iaxi Lá vai a bola É escanteio Lá vai Cruzou Na área Lá vai Isco Chutou Na barreira Lá vai a bola Martial Martial Cruzou E tira Lá vai Tira De novo Lá vai Neymar Manuel Neuer Sané Ainda com ela Chutou Sané Sané Lá vai Sané Com a bola Tocou Pro Hernanes Hernanes Pra Sané Lá vai Sané Chutou Lá vai Chutou Manuel Neuer Manuel Neuer Faz uma Milagre Lá vai A bola Lá vai Neymar Chutou Donor Só pra lembrar Que tem Neymar Então vai trocar Meu time Ele deixou O cara Livre Lá vai Bola Traveio Tocou Muito bom Tomei dois Almo aqui Né Olha aí Não dá pra E personas Parareio guapa Mas Ticas adjustment Caso espo Eu não estou acreditando que eu consegui a primeira online Eu não estou acreditando, meu filho Eu não estou acreditando Lá vai Neymar com a bola Neymar tocou para Hernanes Hernanes para... Comemora a vitória antes da hora Nossa, eu não acredito Lá vai Neymar Tapa para trás, costa de bola Zagueiro Outro zagueiro Lá no lateral A vitória tem muito espaço Não tem o que fazer Tapa para trás Ele ainda pode Lá vai Sané Sané com a bola Sané tocou Lá vai Alessandro Tira aí, agora segura esse jogo Vai acabar, só não perder essa bola Vai acabar, professor Acabou Acabou Fui de jogo Então, como vocês viram Galera, o salve de hoje vai para Danúbia Barcarol Christian e Vinícius Do nosso canal Christian e Vinícius Do nosso canal Richard Correia Arthur Gameplays Nicolas Rian De Lima E Cauê Gomes Esses são os salves, né galera? Quem tem canal, o link na descrição É, quem tem canal O link na descrição E é isso, né? É, quem tem canal